Bem, queridos, vamos lá. Hoje, na última quinta-feira, dia 31 de outubro, foi comemorado no mundo inteiro 507 anos do grande evento que foi a Reforma Protestante. Nós já conhecemos bem os efeitos da Reforma dentro da comunidade da fé. Já falamos isso, inclusive, em anos anteriores. A retirada das imagens do templo, a ênfase na escritura, o que aconteceu dentro da igreja, o próprio rompimento com a igreja católica, isso já é de domínio nosso. A gente conhece essa história. Hoje eu não vou trabalhar, portanto, nessa nossa aula sobre aquilo que aconteceu dentro da igreja, e sim o que aconteceu para além dos muros da igreja, porque a Reforma não foi um movimento que atingiu só a comunidade de fé. A sociedade europeia e o mundo ocidental nunca mais foram os mesmos desde 1517. A Reforma foi tão impactante que ela começa atingindo o púlpito das igrejas, as universidades que lecionavam teologia, mas foi um fenômeno tão extraordinário, por isso que ela é considerada um dos grandes avivamentos da história, porque a sociedade reagiu à Reforma Protestante. Então, a gente vai ver o mundo se tornou melhor em quê? A Reforma melhorou a vida das pessoas em qual sentido? E não apenas melhorou a vida do cristão. Até aqueles que não têm nenhuma relação com a fé cristã, são e foram beneficiados pela Reforma Protestante. Por isso, o título da nossa aula, Os Efeitos Sociais da Reforma. Bem, vamos lá então. Falando de efeitos sociais da Reforma, o primeiro grande efeito da Reforma Protestante foi proporcionar para o mundo ocidental, a Europa em especial, a primeira forma de liberdade que o mundo ocidental conheceu. A Europa inteira vivia a época de uma religião, de uma religião que era absoluta, que era religião católica, e esse predomínio católico configurava em uma ausência de liberdade de escolha em termos de religião. Você não tinha liberdade, você nascia católico, independente se você nascia na Polônia, na Inglaterra, na Alemanha, não tinha diferença, você nascia dentro da tradição católica, você era católico. Não tinha uma outra expressão religiosa até a Reforma de Lutero. E se não bastasse isso, outras formas de liberdade eram também inexistentes. Você não tinha liberdade política, porque era a época das monarquias absolutistas. Os reis mandavam, os imperadores mandavam. Você não tinha liberdade nenhuma dentro desses territórios. Liberdade econômica também não tinha. Você não tinha a ideia de que você poderia, por exemplo, empreender para prosperar. O regime de subexistência era um regime de troca de mercadorias. Eu crio gado, você cria cabrito, eu troco meu gado com seu cabrito. Você planta trigo, eu planto cenoura e a gente vai trocar as nossas mercadorias. Não tinha liberdade econômica. Então, a Reforma Protestante, quando Lutero, ele vai afixar as suas 95 teses. E ali começa um movimento religioso. E a partir daquele movimento religioso, a primeira expressão cristã, que não é católica, vai surgir. Que é a expressão religiosa católica. Aliás, a expressão religiosa cristã, mas agora protestante. Luterana que foi a primeira. E aí, com a oferta do luteranismo, a oferta do protestantismo, o que a gente vê nascer, a partir de 1517, é a oferta da primeira forma de liberdade, que foi a liberdade religiosa. Agora, eu posso ser cristão, mas não preciso ser católico. Eu sou cristão, mas eu posso ser protestante. E depois, quando as tradições denominacionais vão surgir, você pode ser cristão, protestante, luterano. Ou então, cristão, protestante, anglicano. Ou então, cristão, protestante, congregacional. Na ordem, a primeira tradição denominacional que surge é a luterana. A segunda, os anabatistas. A terceira, os anglicanos. E a quarta, nós, os congregacionais. A quinta, presbiterianos. A sexta, os batistas. Nessa sequência cronológica. Somos a quarta família que surge assim que Lutero começa o seu trabalho. Aquilo representou, portanto, uma revolução. Porque eu ganhei liberdade. Eu sou um homem do século XVI, não tinha liberdade nenhuma, nem religiosa, nem política, nem social, nem econômica. E agora, a primeira forma de liberdade me é ofertada, a liberdade religiosa. Depois, outras formas de liberdade vão surgir. Eis aí, portanto, uma grande contribuição da reforma naquela época. Aí temos a segunda contribuição da reforma. O acesso à educação. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão acompanhando a leitura daí. Antes da reforma, a educação era restrita ao clero e à nobreza, enquanto a população em geral era analfabeta. Os reformadores ensinaram as pessoas a ler e a escrever, enfatizando a leitura das escrituras no culto protestante. Esse movimento incentivou a criação de escolas e encorajou os governos europeus a promover o ensino público, gratuito e universal. Além disso, universidades foram fundadas para formar vocacionados dentro de instituições alinhadas com os ideais da reforma. A missa católica, ela não girava em torno da Bíblia. A missa católica, até hoje, ela gira em torno da celebração, da liturgia, mas não da leitura das escrituras. Não é um ponto central na missa católica. O mais importante na missa é a Eucaristia. É o momento, no final da missa, quando o padre autoriza os fiéis a comparecerem ao altar para poder pegar a hóstia, participar da hóstia. Aquele é o momento central da missa católica. No culto protestante, a ênfase está na pregação da palavra. É o momento mais importante do culto. É o momento em que o ministro, autorizado por Deus, abre a escritura, lê o texto e explica o texto. E nós cremos que, nesse momento, Deus fala com a congregação. Por isso, inclusive, o púlpito é colocado no centro da nave do templo, que é um símbolo da centralidade da pregação, a centralidade da palavra de Deus. Na época da Idade Média, o púlpito ficava à direita e à esquerda da nave do templo. No centro ficava a mesa da Eucaristia. Nós, congregacionais, protestantes, reformados, fizemos o quê? Encostamos a mesa da ceia. Ela está encostada ali. E no meio veio o quê? Para o centro veio o púlpito. E aqui o púlpito está. É um símbolo da centralidade, da relevância da palavra de Deus, da pregação. E aí que surgiu a seguinte questão. Se o culto protestante gira em torno da escritura, se é o momento mais importante, é o momento em que o ministro lê, junto com a congregação, a palavra de Deus, como isso pode processar se a população não sabe ler e escrever? Só quem sabia ler na Idade Média era a nobreza, reis, duques, rainhas, imperadores e o clero, os padres, os bispos, o papa. Esses tinham acesso à educação. Mas a população, agricultores, comerciantes, pescadores, ninguém sabia ler. Não havia oferta de escola. E aí surgiu um dilema. Como faremos valer o princípio de sola escritura se o povo não sabe ler? Solução. Vamos ensinar o povo a ler e a escrever. Então os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli, foram os primeiros professores que surgiram e deram aula de graça. Ao lado de cada igreja, eles organizavam uma classe de catequese. E essa classe de catequese tinha duas funções. Primeiro, alfabetizar, ensinar a ler, ensinar a escrever. Segunda missão da escola catequética era ensinar a própria Bíblia. Aprendeu a ler? Já sabe ler? Então vamos ensinar, ministrar através do texto bíblico. E assim os reformadores foram alfabetizando as cidades de todos os países onde a reforma chegou. Com isso, a população passou a ter acesso não somente à leitura da Bíblia, mas à leitura de panfletos, à leitura de livros. E aquilo foi abastecendo o coração daqueles homens e daquelas mulheres. E, além disso, percebendo a importância de organizar faculdades, universidades que pudessem estar alinhadas aos valores da reforma, os reformadores fundaram também universidades. O primeiro curso que era ofertado era o curso de teologia. E aí depois, medicina, direito, filosofia, as demais disciplinas eram ofertadas. ofertadas também nas universidades fundadas pelos reformadores. Isso foi bastante interessante porque essas universidades também eram gratuitas. Elas eram mantidas pelo movimento reformado. Depois que as igrejas começaram a se organizar, elas patrocinavam esse ensino. Os governos, alemão, inglês, holandês, vendo que aquela iniciativa era boa, eles então passaram a fazer o seguinte, olha, vamos copiar o que os protestantes estão fazendo. Vamos, então, organizar também escolas, creches gratuitas e também universidades. Por isso que, inclusive, na Europa, você tem uma longa tradição de universidades de ponta, de excelência, que são centenárias, com algumas com 600, 700 anos e outras a partir de 500 anos, que é quando a reforma começa, com ensino de altíssima qualidade, milhões de dólares depositados na conta e ofertando ensino gratuito, porque os governos passaram a patrocinar, passaram a incentivar o fomento da educação pública, gratuita e universal para todos os habitantes daquele país. Então, isso é uma herança reformada, é uma herança protestante. Não é uma herança da Revolução Francesa, como alguns livros ensinam. A Revolução Francesa se apropria das ideias. A reforma aconteceu em 1517. A Revolução Francesa, em 1789. Mais de 200 anos depois, os revolucionários franceses viram aquelas ideias de uma educação ampla, acharam uma excelente ideia e incentivaram em território francês. Mas a ideia não é deles, a ideia é dos reformadores. Isso foi uma grande contribuição também para a própria sociedade europeia. Então, eis aí um segundo grande efeito da reforma protestante. Aí temos o efeito decorrente. Se tem uma população que sabe ler a Bíblia, que aprendeu a ler a Bíblia, tem um problema que está ali presente naquele momento, porque a Bíblia é escrita em hebraico, em aramaico, Antigo Testamento. E o Novo Testamento é escrito em grego. E aí tinha que fazer o seguinte, já que vamos ensinar o povo a ler a escrever, não vamos ensinar o povo a ler em hebraico. Somos poloneses, somos ingleses, somos alemães. Então tem que ser traduzido para o nosso idioma. Então a Bíblia passou, a partir da reforma, a ser traduzida para os idiomas nacionais. Traduzida para o alemão, para o inglês, para o holandês, para o francês e assim por diante. Eu vou ler aqui para poder vocês me acompanharem de onde vocês estão. A Bíblia e a impressão das escrituras sagradas. A Bíblia sagrada, originalmente escrita em hebraico, aramaico e grego, foi traduzida para idiomas nacionais e impressa. Isso permitiu que o texto bíblico fosse acessível a todas as pessoas e não apenas ao clero. Já que queremos alfabetizar, permitir que cada um leia a Bíblia, ouça a pregação e entenda e acompanhe, temos que tomar duas medidas. Primeiro, traduzir para que o povo possa acompanhar a leitura da Bíblia. Não adiantará incentivar, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, se a Bíblia está traduzida no idioma irreconhecível, no idioma hebraico, no grego. Então, vamos traduzir? Os reformadores traduziram aos montes, quase que ao mesmo tempo. Aliás, essa é uma outra linha de pesquisa, que se chama História da Tradução, que trata exatamente só disso, de como que a Bíblia foi traduzida para vários países do mundo. Na época da reforma, foi aos montes, quase que simultaneamente. E além da tradução, não bastava traduzir. Tinha que ter uma segunda medida também. E a segunda medida foi imprimi-las. E aí começa um movimento de impressão. Se nós nascêssemos no início do século XVI, 1505, por exemplo, 12 anos antes da reforma de Lutero, estaríamos numa missa, o padre estaria falando em latim, pregando em latim, não estava pregando em alemão, porque em todo o mundo a missa é celebrada em latim. Então, ninguém entendia nada, mas reconhecia os atos litúrgicos. Então, à medida que ia reconhecendo as autorizações litúrgicas, a paróquia ia fazendo o que o padre falou, mas ninguém entendia o que ele estava dizendo. E aí o reformador pensa, temos que traduzir a Bíblia. Mas esse mesmo público que ouvia o sermão do padre em latim tinha um segundo problema. Não tinha a Bíblia nas mãos. Você acreditava no que o padre estava dizendo e assim ficava. Com os reformadores, todos os pastores e teólogos diziam, não basta você ouvir a pregação e concordar. Você tem que aferir se a pregação está correta. Você tem que examinar as escrituras. Então, começou um movimento de impressão de Bíblia na Inglaterra, na Alemanha, em todos os países da Europa. Tradução e impressão para colocar a Bíblia no colo de cada crente protestante, cada crente reformado. Com isso, a Bíblia foi disseminada. Então, as crianças, adolescentes, adultos, à medida que iam sendo alfabetizados, iam tendo acesso à Bíblia, tudo isso começa exatamente a partir do momento que a reforma vai eclodir, primeiramente na Alemanha e depois chegando em outros países da Europa. Então, a tradução e a impressão da Bíblia foi também um efeito social da reforma extremamente importante. Voltando um pouquinho aqui à questão da educação, do acesso à educação, o Brasil foi invadido por Portugal em 1500. Para você ter uma ideia, por volta de 1530, 30 anos depois da invasão, a Europa já tinha mais de 80 universidades. Mais de 80. A primeira universidade do Brasil vai ser fundada no início do século XX. Veja como a gente estava atrasado em termos de educação. E já no século XVI, 1530, tem mais de 80 universidades na Europa. Mais da metade dessas universidades eram luteranas, eram calvinistas, eram ligadas às igrejas reformadas da Holanda e assim por diante. Não é por menos que a Europa é educada, porque ela tem uma longa tradição de educação. e também a tradução e a impressão da Bíblia colaborou para essa ênfase educacional. Um efeito consequente, um efeito decorrente, se tem tradução da Bíblia, acesso à educação, se as pessoas começam a ler, começam a escrever, logo é formado no decorrer dos anos o quê? Um público leitor. Não havia público leitor na Idade Média. Quem é que lia na Idade Média? Nobreza e clero. Então era um público muito restrito. E detalhe, não era todo rei também, embora tivesse ele todas as condições de ser um erudito, e vai ter reis e rainhas que serão eruditos e eruditas, que falavam mais de um idioma, estudavam muito, conheciam inclusive os textos clássicos, mas você vai ter também reis e rainhas completamente ignorantes, que não querem, querem viver nababescamente, mas não querem se dar o trabalho de estudar. Então esse público da nobreza era um público já pequeno, e entre eles nem todos gostavam de estudar. E por incrível que pareça, no próprio clero, embora o clero devesse ser educado por causa do estudo da teologia, também é verdade que não era o clero todo. Há uma obra, inclusive, escrita por um intelectual holandês chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo escreveu um livro chamado O Elogio da Loucura. E ele tem um capítulo nesse livro que ele critica a ignorância do clero. Ele fala de monges que eram também analfabetos, que não se preocupavam em aprender a Bíblia, em aprender teologia, queriam viver às custas dos outros, porque alguns monges faziam voto de pobreza, e para sobreviver precisavam das esmolas. E ele critica isso. E ele exorta os integrantes do clero a ler, porque tinha tempo para isso, e era uma vocação religiosa, que precisava do acesso à leitura. Então, não era também todo o clero que lia. Ora, se os dois segmentos sociais que podem ler, nobreza e clero, que já eram públicos restritos, comparado com a população, e nem todos esses liam, então o público leitor era extremamente pequeno. com a reforma, com a população, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, lendo pela primeira vez, um público leitor vai ser formado, e com esse público leitor, fundação de editoras, fundação de gráficas, fundação de bibliotecas, algumas das bibliotecas mais antigas estão localizadas na Europa, porque vem desse período. Todo um segmento, todo um mercado, inclusive, vai surgir. Livros serão publicados, panfletos irão circular, periódicos também serão fundados, jornais, semanários, diários, tudo isso aí como efeito direto da reforma protestante. A própria reforma, ela vai contribuir para um segmento econômico, porque o segmento editorial, além de ser um segmento intelectual, é também um segmento econômico, as editoras ganham dinheiro com isso, elas empregam muita gente, elas remuneram os autores, remunera todo o sistema de distribuição de literatura. Então, um novo tipo de emprego, de trabalho, vai surgir. Um elemento que vai colaborar muito para isso é a invenção da imprensa. O século XVI, é o primeiro século que vai receber os benefícios da invenção da imprensa. João Gutenberg, ele vai inventar a máquina tipográfica no finalzinho do século XV. Vai dar de presente para a reforma. E os reformadores vão utilizar a máquina tipográfica e vai espalhar as ideias reformadas. Não dependiam mais de ficar anotando em papel a pregação. Ela podia ser agora datilografada, podia ser tipografada, colocada no papel e espalhada aos montes pela Europa. Isso aconteceu. Então, a reforma vai também produzir esse efeito positivo no Ocidente, formando um público leitor, que, aliás, é um dos maiores públicos leitores do mundo até hoje. O europeu lê e lê muito. o Brasil tem uma média de um livro, um livro, aliás, menos de um livro per capita no Brasil. Se lê muito pouco. Na Argentina se lê quatro livros em média por ano. Inclusive, eu nunca estive na Argentina, mas amigos que tiveram disseram que em Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil todo. E há uma forte influência europeia na Argentina. Então, a Europa tem um dos maiores públicos leitores e isso é um efeito direto da reforma protestante. Um outro efeito bem interessante é o nacionalismo. como a Bíblia foi traduzida para o idioma nacional, Lutero, inclusive, ele é o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia para o alemão. E Lutero, inclusive, ele vai dar forma definitiva ao alfabeto alemão. Veja o alcance de Martinho Lutero. Por isso, ele é um herói nacional lá. Ele não é só um pastor, um teólogo que cuida do rebanho e que escreve teologia. Lutero, ele é um ator social extremamente importante para a Alemanha. Porque ele, vendo a necessidade da tradução da Bíblia para o alemão, é ele quem faz a tradução e entrega uma Bíblia traduzida. E não só ele faz isso, como também ele oferece o formato definitivo do alfabeto alemão. Se falava alemão, se escrevia em alemão, mas não havia uma forma definitiva. Então, o padrão seguido até hoje, o padrão moderno, vem da Bíblia de Lutero. Olha que coisa fantástica. E com isso, vai se afirmar o sentimento de identidade nacional, que era muito importante naquele momento. A Europa inteira, ela estava debaixo do controle da Igreja Católica. A Igreja Católica mandava mais do que os reis. Os reis morriam de medo do Papa. E morriam de medo do Papa por quê? Porque acreditava-se que o Papa tinha o poder de te mandar para o inferno, de mandar a tua alma para o inferno. Então, o Papa tem um poder extraordinário. Você poderia ser um imperador com um exército gigantesco e matar muita gente e mandar todo mundo para a sepultura com o teu exército. Mas você não tinha poder como imperador do destino das almas. O Papa tinha. Então, ninguém queria bater de frente com o Papa. E, com isso, o Papa controlava. O Papa está lá na Itália, lá no Vaticano. Ele controlava os reis, controlava os imperadores todos da Europa. A Europa tinha do seu território dois terços, ou seja, 66% das terras europeias eram de propriedade da Igreja Católica. Ela era a grande senhora feudal da época, dona de mais da metade do território europeu. Então, ela mandava muito. E, com isso, tanto faz se você era italiano, se você era inglês, se você era nascido em Luxemburgo, no leste europeu, não importava o país. Você obedecia ao Papa, você obedecia a um estrangeiro. Havia uma interferência de uma instituição estrangeira no seu país. Uma das broncas dos alemães com a Igreja Católica é que os camponeses, os pescadores, faziam o seu trabalho, a sua colheita, e tinham que mandar o dízimo, o imposto, para a Itália, lá para poder abastecer a Igreja Católica, ao invés do dinheiro ficar na Alemanha. Quando vem a Reforma, e a Reforma começa a traduzir a Bíblia para o idioma nacional, e o culto era no idioma local, não era mais uma missa celebrada em latim, o culto era em inglês, o culto era em francês, todo mundo entendia o que o pastor estava dizendo, você lia no seu idioma, esses expedientes vão despertando um sentimento nacionalista, eu agora tenho uma Bíblia no meu idioma, no idioma do meu país, eu agora tenho uma igreja que é uma igreja nacional, igrejas nacionais vão surgir a partir da Reforma, a Igreja Episcopal Anglicana é uma igreja inglesa, a Igreja Reformada Holandesa é uma igreja daquele país, a França vai ter a sua igreja protestante e assim por diante, então o nacionalismo vai sendo despertado, isso foi um efeito também direto da Reforma sobre a vida social, a vida política do homem medieval. Igualdade e dignidade das vocações, todas as atividades sociais passaram a ser vistas como importantes, não apenas a vocação religiosa, o trabalho ganhou dignidade e foi reconhecido pelo seu valor social. Esse aqui é um ponto bem interessante, que é um efeito direto também do movimento protestante. até a Idade Média, até a Reforma, a vocação por excelência, a atividade mais importante era a atividade religiosa. Você poderia ser um advogado, você poderia ser um médico, um professor de filosofia, você não teria prestígio social como um padre tinha, como um bispo tinha, para então, além de mandar muito, todo mundo olhava para aquele homem como uma autoridade. E o próprio monge, que estava pertinho ali das pessoas, era visto também como uma pessoa distinta. Quando vem a Reforma, a pregação de Lutero, de Calvino, ele diz o seguinte, não, o sapateiro, a atividade dele é tão importante quanto a do ministro. O agricultor, ele serve para a sociedade assim como um teólogo. O professor é tão importante quanto o bispo. Ambos atuam em áreas distintas, mas ambas áreas são importantes. Então, os reformadores vão dizer o seguinte, não existe vocação mais importante. Todas, elas são distintas. Os papéis sociais são diferentes, mas cumprem a mesma finalidade que é servir a Deus e servir à sociedade. Isso conferiu uma dignidade para todas as atividades, porque havia um sonho em todas as mães, em todos os pais, que o seu filho ou a sua filha entrasse a filha para o convento ou o filho para o mosteiro, independente da vocação que tinha. Havia quase que uma pressão para seguir a carreira religiosa e nem todos tinham vocação para isso. Daí, a tragédia que foi na igreja católica, padres que fizeram um trabalho muito ruim porque não eram vocacionados. Eram homens que deveriam estar clinicando, tinham vocação para ser médicos, tinham vocação para plantar cereais, tinham vocação para trabalhar como pedreiros, mas não, estavam atrás de um púlpito, dentro de uma paróquia, sem nenhuma vocação religiosa, mas tendo que cumprir um papel social que ele não se sentia à vontade encaixado. Isso aconteceu aos montes. Você abre aí livros de história da igreja, inclusive da própria igreja católica, você encontra padres casados que escondiam inclusive o matrimônio. Tem papa casado, tem papa com duas, três mulheres. Veja bem o que é isso. Não tinham vocação, mas eram o quê? Empurrados, pressionados pelo mito de que aquela vocação era a única vocação louvável, era a única vocação abençoada por Deus. Calvino, Zwinglo, Besa, Bússer, Lutero, todos eles vão desmontar essa tese e dizer não. Toda vocação é divina, toda vocação é digna, toda atividade honesta é abençoada por Deus independente da área de atuação. Então, essa pluralidade de serviços, essa rede de empreendimentos que nós temos em muitas áreas é uma herança reformada direta sobre a sociedade ocidental e que depois se espalha por outros países do mundo. Veja o alcance que a reforma protestante teve. se a atividade laboriosa ela é digna, então existe implicada nessa atividade uma ética que vai ficar conhecida principalmente na tese de Max Weber a famosa ética protestante do trabalho ou a ética calvinista do trabalho. Deixa eu ler aqui para vocês e vocês vão me acompanhando. Para os teólogos reformados o trabalho não era uma maldição abre parênteses aqui era assim que se interpretava o trabalho na Idade Média o trabalho não era visto como bênção bênção é nascer na monarquia bênção maior é nascer e poder ir para o serviço religioso isso é bênção muita bênção agora trabalhar não é bênção trabalhar é maldição e é uma maldição que vem desde a época do Éden pegava aquele texto de Gênesis 3 que diz que o trabalho do homem seria realizado entre espinhos e abróleos entre sofrimento isso está lá em Gênesis 3 e interpretava da seguinte forma está vendo o trabalho produz dor o trabalho produz sofrimento o trabalho é uma maldição o descanso é bom o trabalho não e foi assim durante toda a Idade Média Alta e Média Baixa aí vem Calvino aí vem Lutero vem os reformadores eles vão reler os textos e vai dizer assim não o trabalho não é uma maldição e o trabalho sequer surge depois da queda a queda está em Gênesis 3 o trabalho está em Gênesis 2 quando Deus cria Adão Deus entrega para Adão a responsabilidade de cuidar do jardim ele é o síndico do jardim ele vai inclusive arar a terra está lá em Gênesis 2 é antes da queda o trabalho é bênção produzir é bênção ser útil é bênção ser produtivo é bênção então bênção é que é um dos dez mandamentos seis dias trabalharais então há uma ética há um valor no trabalho os reformadores então eles ensinaram a Europa que se você trabalha você está cumprindo não só um dever pessoal para a sua sobrevivência a sua família será abençoada com o seu labor porque ela será sustentada pela sua dedicação mas a sociedade vai ser servida também porque o seu trabalho beneficia alguém eu planto trigo o meu trigo vira pão que chega na sua mesa eu cuido de galinhas você vai ter um frango na sua mesa você não cria mas eu crio então o meu trabalho coloca comida na sua mesa a minha dedicação ao rebanho faz com que uma carne de qualidade chegue na sua mesa você não precisa se dedicar a isso deixa que eu fazendeiro cuido disso para você em contrapartida você monta uma fábrica de roupa você vai me vestir eu não preciso me dedicar a essa atividade a sua atividade me abençoa quem ensinou isso? os reformadores toda atividade é digna há uma ética ele não é maldição o trabalho é bênção e ele molda ele abençoa ele faz a sociedade se desenvolver estamos aqui debaixo de um templo que eu por exemplo não construí e não só construí porque eu não era nascido na época mesmo nascido eu não construiria eu não tenho vocação nenhuma para levantar um muro alguém com talento muita gente com talento foi dedicada a essa atividade quem ensina essa beleza das atuações e uma atividade compondo preenchendo lacunas são os reformadores que vão escrever textos livros tratados sobre isso Calvino escreveu muito sobre isso Calvino lamentavelmente no Brasil ele ficou conhecido apenas pela predestinação e parece que Calvino passou a vida inteira dele só falando disso Calvino escreveu inclusive menos sobre predestinação do que Zwinglo Zwinglo escreveu mais sobre esse tema do que Calvino só que Calvino explicou isso melhor Calvino era um gênio sistemático organizador do movimento então ele explicou muito bem que a doutrina da predestinação ficou associada ao nome dele mas Calvino nunca deu muita bola pra isso o tópico mais importante de Calvino era soberania de Deus e ele escreveu muito sobre economia sobre política sobre sociedade sobre educação as relações entre empregador você pega os textos de Calvino sobre as relações de trabalho de empregador e empregado ele vai dizer que o empregador tem que pagar salário justo se o empregador ele tem uma atividade uma atividade lucrativa Calvino vai dizer o lucro é o prêmio do labor então é correto lucrar a igreja católica via o lucro como usura pecado o movimento reformado vai ver o lucro como um benefício do trabalho se você trabalha você tem que lucrar só que Calvino vai dizer se o teu lucro te coloca numa posição muito elevada e você pode melhorar as condições do seu empregado e ao melhorar essas condições essa melhoria não te afeta e entretanto você se recusa a melhorar você comete ofensa diante dos céus você tem que pagar um salário decente para o seu empregado você não pode ganhar muito e explorá-lo Calvino isso não é Calmax isso não é marxismo isso não é luta de classe isso é um texto teológico escrito no século XVI 300 anos antes de Calmax nascer agora Calvino vai falar também para os empregados ele fala para os empreendedores de sua época de pagar salário justo mas ele dirige também a sua atenção e os seus textos teológicos para a classe trabalhadora ele vai dizer trabalhe para o seu patrão como se para Deus você estivesse trabalhando ele usava os textos da carta aos efésios da carta aos colossenses ele vai dizer se você tem que trabalhar para o seu patrão como se fosse para Deus dê o seu melhor a sua melhor hora a sua melhor criatividade a sua maior capacidade empregue toda a sua energia como se o negócio fosse seu e aquele que não pode trabalhar Calvino também vai escrever Calvino vai dizer o seguinte você não pode trabalhar primeira pergunta não pode por que se não pode trabalhar alguém tem que ampará-lo quem era esse alguém Calvino responsabilizava a igreja para dar amparo social a quem não podia trabalhar nasceu com algum problema físico algum problema no corpo que impede a atividade a igreja tem que amparar e essa e essa ênfase social vai inclusive incentivar os governos a ter políticas públicas de amparo social são os reformadores os primeiros a falar de assistência social aos menos favorecidos aí Calvino e aí a galera que é contra só pega o que eu vou dizer agora só lembram de Calvino para falar assim Calvino era muito radical Calvino expulsou os moradores de rua de Genebra aí você pergunta pastor Hidauro isso é verdade? eu te respondo verdade absoluta expulsou mesmo mas tem uma questão Calvino expulsou quem? tem um morador de rua Calvino orientava política pública a dizer o seguinte olha você é morador de rua por quê? não tem condições não tem família ele orientava a igreja a amparar aquela pessoa a dar emprego para dar dignidade se ela não tem condições de trabalhar a igreja cuida dela agora aí que vem o ponto se pode trabalhar mas não quer trabalhar quer viver as custas dos outros aí é verdade Calvino dizia seu lugar não é em Genebra saia daqui ele expulsava Calvino chamava de vadio ele expulsava os vadios de Genebra mas quem eram os vadios? passava primeiro pela lente dos reformadores pode trabalhar é doente é doente a gente cuida não é doente pode exercer sua atividade não exerce por quê? porque não quer a mesma bíblia aí você vê o equilíbrio dos reformadores a mesma bíblia que exige da igreja a oferta de amparo social é a mesma bíblia que diz assim aquele que não quer trabalhar também o quê? não não coma é o mesmo texto bíblico é a mesma bíblia inspirada pelo Espírito Santo a mesma bíblia inspirada que orienta a cuidar de órfãos viúvas atender o oprimido o excluído é a mesma bíblia que diz lá no decálogo seis dias trabalharás então o que nós temos entre os reformadores é uma sistematização de toda a vida social todas as áreas da vida eram chamadas colocadas sobre a mesa vamos pegar lentes teológicas e vamos ler a sociedade ler a realidade através da escritura e vamos tomar decisões à luz da escritura é uma integração da vida religiosa da vida espiritual conectada com a economia com a educação com o trabalho com a renda e assim por diante é um efeito social os reformadores nunca ficaram apenas dentro da igreja pregando para público fiel você não ia encontrar nenhum reformador falando para os mesmos domingo após domingo pregando as mesmas coisas eles pregavam para edificar a igreja mas eles tinham uma mensagem aberta para a sociedade o efeito está aí a Europa super desenvolvida por diversos fatores e um dos fatores foi a influência da reforma sobre a sociedade eu não li esse parágrafo todo vamos ler aqui para a gente não perder nada para os teólogos reformados o trabalho não era uma maldição como já expliquei era para a igreja católica mas uma dádiva de Deus e uma forma de cumprir o mandamento bíblico seis dias trabalharais êxodo capítulo 20 verso 9 o trabalho tinha como propósito glorificar a Deus garantir o sustento próprio e da família e contribuir para o bem da sociedade o lucro e a poupança frutos do trabalho passaram a ser valorizados era passaram a ser valorizados em contraste com a condenação desses elementos na teologia católica da época os reformadores entendiam que o trabalho contribui para a sociedade médicos curam doenças professores tiram as pessoas das trevas da ignorância a vida vai ficando melhor desenvolvida a vida é protegida através do trabalho quem tem vocação para lidar com a segurança pública vai atuar na segurança pública e vai proteger a tua vida se tem uma injustiça e aquele que é advogado vai militar em favor da justiça então os reformadores diziam as atividades profissionais embelezam a vida tornam a vida melhor a vida fica civilizada através das muitas profissões e vocações e há uma ética implicada nisso aí isso é muito bonito de se estudar tem muita literatura que trata desse tema específico da relação dos reformadores com o trabalho e com a ética do trabalho aí vem a próxima contribuição valorização da propriedade privada Igor isso obrigado fruto do trabalho está vendo a sequência a sequência lógica como é sequenciado e como é sistematizado o pensamento se você trabalha se é ético trabalhar se é correto trabalhar é correto você prosperar e se é correto você prosperar a propriedade privada é um direito sim os reformadores tiraram portanto a vergonha do enriquecimento a igreja católica olhava embora ela própria milionária com muito dinheiro mas ela olhava para o empreendedor nós estamos saindo ali da fase mercantilista eram os primeiros passos do capitalismo e já tinha ali alguns que prosperavam ela olhava com muita desconfiança para o empresário que prospera já os reformadores não eles olhavam com admiração eles diziam não é correto você prosperar e se você prospera você tem direito a posse a posse da sua roupa a posse dos seus bens a posse da sua propriedade não tem nenhum problema veio do trabalho veio de forma honesta pagou o imposto então é seu ninguém se mete nisso isso é bíblico isso vem do antigo testamento Deus nunca condenou a propriedade privada o que Deus sempre condenou através dos profetas foi a desigualdade social uns terem e outros não gente vivendo muito bem gente passando fome essa desigualdade ela é pecaminosa e todos nós somos chamados de alguma maneira a combater essa desigualdade todos nós temos uma parcela de responsabilidade eu não posso olhar para uma pessoa que tem menos do que eu e dizer assim o problema dela ela teve menos oportunidade ela que se vire há uma ética que Deus nos chama pensar naquele que tem menos e o que a gente pode fazer para tornar a vida desse que tem menos melhor dentro das possibilidades então a propriedade privada nunca foi vista como um problema ela foi inclusive dignificada pelo movimento reformado daí que vem aquela associação que dizem que protestantismo e capitalismo caminham juntos é verdade? é porque o protestantismo justificou o capitalismo agora vamos tomar um cuidado nessa frase porque estamos falando de reformadores do século XVI jamais um Lutero um Calvino poderia prever o que o capitalismo ia promover em termos de exclusão social porque o capitalismo ele é excludente ele é um bom modelo no sentido de oferecer oportunidade para todos pelo menos em tese de permitir o empreendimento pelo menos você é livre para empreender tem uma série de fatores que vão influenciar o êxito ou não mas você é livre se você quiser montar uma barraquinha aqui na esquina você monta ninguém vai confiscar sua barraca depende também hoje em dia está confiscando mas em tese é isso em tese é isso mas a desigualdade não a desigualdade é uma distorção claro o Calvino nunca ele não previu revolução industrial ele não previu nada dessas distorções do capitalismo o que ele via era algo benéfico eu empreendo e alcanço resultados com o meu empreendimento isso realmente é algo bom algo positivo caminhando para o fim a gente tem o número nove que é a teologia do mandato cultural a teologia do mandato cultural é um pouco parecido com o que eu já disse é a ideia de que nós somos síndicos da criação nós estamos aqui para cuidar da criação cuidar da terra que Deus nos deu por isso inclusive nós temos que tomar cuidado em relação ao meio ambiente a terra não foi colocada apenas para ser explorada para que ela me sirva mas eu sou na verdade um mordomo da criação um mordomo inclusive da natureza eu devo preservar os animais preservar a flora porque eu estou aqui para cuidar eu sou um síndico não é minha propriedade esse mundo ele não é meu eu estou aqui e o meu dever é cuidar desse ambiente chamado mundo que Deus me colocou isso é uma teologia muito bonita a teologia do mandato cultural democracia eclesiástica a Europa na idade média não conhecia a democracia interessante a democracia não é uma invenção dos protestantes a democracia ela é uma invenção grega ela vem inclusive de antes do nascimento de Cristo especialmente em duas cidades gregas Esparta e Atenas elas são as cidades paladinas da democracia mas a democracia grega ela era excludente ela não era uma democracia como por exemplo a nossa a democracia grega ela excluía mulheres não podiam nem abrir a boca numa assembleia a Grécia em Atenas e Esparta promovia assembleias na rua para tomar decisão sobre a cidade reunia os cidadãos para tomar a decisão mas as mulheres não podiam abrir a boca não eram convidadas para comparecer e quando compareciam não podia falar jovens não podiam também escravo é escravo estrangeiro não é bem-vindo essa era a democracia grega tão famosa a democracia grega a democracia que vai ser praticada dentro das igrejas protestantes não é uma democracia excludente as primeiras reuniões as primeiras assembleias dentro de igrejas protestantes que se tem notícia elas aconteceram por volta de 1567 40 anos depois que Lutero afixou as suas 95 teses Lutero fez o seu movimento em 17 em 1567 você já tem igreja se reunindo para tomar decisão e sabe quem tomava homens mulheres jovens todo mundo essas reuniões que começam em 1567 vai dar origem a primeira igreja democrática da história que é a igreja congregacional a igreja congregacional ela surge na Inglaterra e as primeiras comunidades congregacionais 1567 e ali eram chamados de paroquianos não eram membros os paroquianos eram chamados e as paroquianas também veja que coisa inédita veja que coisa revolucionária lá na Idade Média e detalhe época das monarquias na Inglaterra tem um rei tem um rei reinando é a terra de Henrique VIII da rainha Elisabeth I são monarquias são monarquias e algumas monarquias inclusive monarquias absolutistas você não pode questionar o rei se você desobedeceu o rei você é condenado e aquelas igrejas congregacionais estavam ensinando a Inglaterra o que é democracia então o ministro o pastor reunia temos que tomar essa decisão aqui ouvia o povo ouvia os anciãos ouvia os oficiais da igreja e junto com os irmãos uma decisão era tomada isso vai influenciar esses congregacionais serão perseguidos claro né a igreja da Inglaterra não quer democracia porque a igreja que surge na Inglaterra embora protestante mas ela é episcopal ela obedece o rei então não quer democracia o rei não quer nenhum núcleo no seu território reunindo o povo para o povo tomar a decisão o povo tem que obedecer o povo não tem que tomar a decisão então que história é essa de igreja se reunindo que história é essa do líder consultar o povo o líder não tem que consultar o líder tem que mandar conclusão os congregacionais foram perseguidos fogem para a Holanda e depois vão fundar através do Atlântico e vão fundar a colônia de Massachusetts que é a primeira primeiramente chamada de Plymouth e depois vira Massachusetts não é por menos qual é a maior democracia ainda que tenha muitos problemas mas qual é a maior democracia do mundo moderno os Estados Unidos da América quem é que ensinou aquela nação a ser democrática foram os congregacionais que fundaram as primeiras colônias e nas colônias decisões eram tomadas a reforma protestante vai ensinar ao mundo ocidental o que é democracia e da onde vem a referência a ideia de democracia dos congregacionais depois presbiterianos também porque presbiterianismo também é uma democracia eclesiástica diferente da nossa a nossa democracia a democracia congregacional é democracia direta pastor reúne os oficiais e depois consulta o povo no presbiterianismo é democracia indireta o pastor consulta só os presbíteros daí o nome igreja presbiteriana igreja governada por presbíteros congregacional igreja dá que o governo está na congregação mas é uma democracia lá indireta mas é e aí foram perseguidos e muito perseguidos e essas igrejas ensinaram a inglaterra a alemanha e depois o que viria a ser estados unidos da américa o que é democracia ampla e restrita ainda que tenha defeitos e qual era a referência não é a democracia grega eles argumentavam em favor da democracia usando os textos do novo testamento especialmente o livro de atos por que livro de atos pastor Hidauro porque no livro de atos capítulo 6 os apóstolos reúnem o povo e junto com o povo escolhe os primeiros líderes da igreja que são os primeiros diáconos da igreja aquele movimento democrático vai se espalhar pela Europa e vai acontecer algo muito interessante aquelas crianças que estão dentro da igreja congregacional das primeiras comunidades congregacionais que estão dentro das igrejas batistas que também eram democráticas porque o batista ele é congregacional no modelo de governo tem assembleia de membros na igreja batista presbiterianos aquelas crianças vão crescer vão se tornar adolescentes vão se tornar jovens vão estudar direito vão estudar ciências hoje a gente chama de ciências sociais na época era chamada de humanidades vão estudar e algumas daquelas crianças que se tornaram adolescentes e jovens vão se apaixonar por um tipo de teoria teoria política e na teoria política vão escrever tratados sobre democracia qual era a referência daqueles jovens você pega um deles por exemplo John Milton que é um grande teórico político inglês pega os textos dele tudo que é sobre democracia inglesa porque a Inglaterra tornou-se uma democracia foi abastecido no parlamento com textos de John Milton quem foi John Milton durante toda a sua vida uma criança congregacional uma adolescente congregacional um jovem congregacional um homem congregacional e tornou-se um dos maiores teóricos políticos da Inglaterra você clique dá uma gulgada aí John Milton vê os textos que ele escreveu você luterano então veja o alcance das ideias protestantes na sociedade através desses homens a democracia que nós temos hoje quem nos ensinou foram os reformados foram os protestantes sabe o que é direitos humanos o direito a liberdade a saúde a alimentação a depois a cinco refeições por dia respeito às crianças que depois vai ter o estatuto das crianças estatuto do idoso que é o respeito aos idosos quem é que ensina esse respeito a vida humana foram os reformadores porque eles diziam que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus então a vida é digna tem que ser protegida leis foram criadas em torno da proteção da vida humana pelos reformados pelos protestantes foi um efeito da reforma estou terminando valorização do indivíduo a idade média ela é coletivista nós faremos o que o padre mandar o que o papa mandar sempre nós é coletivo era a chave mental padrão mental os reformadores o reverendo Davidson pregou aqui sobre a doutrina da justificação pela fé a doutrina da justificação pela fé ensinou os homens que para a sua relação com Deus você não depende dos outros você não depende da igreja de ninguém a sua relação com Deus só quem media é Cristo e você é o único responsável pela sua vida perante Deus isso vai isso vai textos serão escritos sobre a importância do indivíduo a responsabilidade do indivíduo perante Deus e perante a vida quem é que ensina isso? quem são os primeiros escritores dessa teoria? não foi a turma da revolução francesa foram os reformadores eles leram os revolucionários franceses leram os textos dos reformadores então a reforma ensinou que é dignidade respeito à vida humana Estado laico laicidade do Estado que é uma bênção pouco respeitada hoje em dia porque todo mundo tenta aí aproximar político de igreja pastor e igreja padre e político político e reverendo presidente da república e pastor a separação dos dois poderes também não foi uma invenção da revolução francesa tem dois grupos dois grupos protestantes que escreveram muito sobre isso longos textos sobre isso sabe quais grupos protestantes escreveram? congregacionais Estado é Estado Igreja é Igreja o rei governa o parlamento governa a vida social aqui dentro da nossa paróquia nós congregacionais mandamos respeitaremos as leis como cidadãos cumpriremos as leis mas o Estado não vai vir aqui mandar um agente aqui dizendo como deveremos ser Igreja e do mesmo jeito não iremos lá dizer para o político como que ele tem que proceder em termos de política pública podemos orar podemos interceder por eles podemos orientá-los à luz da Bíblia mas não vamos mandar o Papa mandava nos reis nós reformadores não nós denunciamos injustiça corrupção sugerimos pautas de política pública não tem problema podemos participar do debate público mas nós não vamos mandar e muito menos iremos perturbar quem tem uma fé diferente da nossa lá no século 16 você tem congregacional ensinando isso a galera de hoje tem que ler esses textos e talvez seja a culpa nossa pastor não dá acesso da informação onde esses textos estão localizados porque é uma bênção vivermos num país laico e essa laicidade ela foi uma proposta dos reformadores que os revolucionários franceses 300 anos depois pegaram a ideia e ampliaram e foram longe demais porque depois os revolucionários franceses perseguiram a religião em território francês mas os reformadores ensinaram igreja igreja estado calvino tem um texto chamado a doutrina dos dois reinos quais são os dois reinos estado e igreja tem relação mas um não interfere no outro calvino escreveu isso antes de 1520 e aqui eu fecho eles são os reformadores são os precursores dos ideais modernos a reforma protestante antecipou a reforma protestante antecipou muitos dos ideais que seriam promovidos pela revolução francesa no século XVIII incluindo os valores de liberdade igualdade e fraternidade esses três grandes lemas da revolução foram ensinadas pelos reformadores liberdade inclusive religiosa a primeira forma de liberdade termos respeito pela vida fraternidade e não há ninguém melhor perante Deus todos nós somos iguais princípio da igualdade para fechar minha aula uma pergunta pastor Idauro se é assim por que nos livros didáticos de ensino fundamental de ensino médio nós temos umas páginas dedicadas à revolução francesa e às vezes notas de rodapé sobre a reforma é isso aqui sobre Robespierre e duas linhas sobre Calvino por quê? porque a revolução francesa diferentemente da reforma a revolução é laica e os historiadores autores dos livros eles optam pela revolução francesa porque ela vai ser contra a religião os revolucionários perseguiram então eles têm simpatia pela revolução muito maior porque a reforma era religiosa são teólogos são pastores e a sociedade que eles querem ver emergir é uma sociedade religiosa os revolucionários franceses não eles querem uma sociedade francesa despida de religião então nos livros de história secular você vai encontrar mas você faça um exercício sai essa semana vai na livraria vou comprar isso aqui a revolução francesa vou ler e vou comprar o pensamento econômico e social de Calvino por exemplo é uma obra o pensamento econômico vou ler você vai encontrar tudo lá em Calvino e Calvino é de 1500 Calvino morre em 1560 e pouco 1564 se eu não me engano 1564 quando Calvino morre revolução francesa 1789 olha a distância mais de 200 anos então quem influenciou quem lançou esses ideais na sociedade foram os reformadores agora a reforma foi um avivamento nada disso aí esse alcance extraordinário essa influência tão bonita ela não seria possível se a mão de Deus condutora da história não estivesse ali foi a providência divina não foi Calvino que fez não foi Lautero que fez eles foram instrumentos de Deus então a nossa oração é Senhor faça de novo derrama o teu espírito novamente transforma a sociedade como um dia o Senhor transformou usa-nos como o Senhor usou aqueles homens e detalhe homens eu estou devendo as irmãs da igreja uma ênfase feminina na reforma porque a gente sempre fala dos mesmos né Calvino Lutero Teodoro obesa mas reformadoras ó Algemont doutora Ruth Salviano historiadora ela escreveu um livro maravilhoso Vozes Femininas da Reforma darei qualquer dia essa palestra porque não é só de Lutero mas tem Catarina Vambora tem Adelete a esposa de Calvino tem mulheres também que contribuíram para a reforma protestante e em breve a gente vai contar essa história quem sabe em outubro do ano que vem eu encerro aqui e quero saber se tem alguma contribuição alguma pergunta alguma colocação Diácono César o microfone está chegando aí César é o estudo muito bom né pastor apesar que eu não sou muito bom de história eu sou assumidade mas eu fico assim analisando que a reforma ela iniciou na Europa né e antes da reforma nós tínhamos o predominava o clero e a nobreza que oprimiam né toda aquela sociedade da época né e que eram os que mandavam né que tinham o poder como o senhor colocou aí e fazendo uma analogia para hoje hoje ainda tem aqueles que dominam se a gente for olhar a história tirando a Europa e aqui a América onde predomina a democracia nos países da África da Ásia o que mais predomina são as as autocracias e as ditaduras onde se continua sim oprimindo o o a sociedade né e poucos aqueles que tem liberdade e a maioria desses países eles não são cristãos correto correto ou seja essa reforma ela não chegou a alcançar não chegou esses países e agora não é mais o clero é a nobreza é grupos de famílias são pessoas como a gente vê no caso da Rússia da China os países do Oriente Médio né onde tem as famílias né que mandam dentro do país e continua ainda o povo sem conseguir o seu desenvolvimento né ou seja a democracia não chega esses países e a gente não sabe como mudar isso né somente o cristianismo né só aonde o movimento protestante chegou você não teve com exceção da Alemanha que ali foi um ponto fora da curva do nazismo né ponto fora da curva ali foi um fenômeno que aconteceu ali tirando aquele fenômeno onde o protestantismo fincou raízes ditaduras não prevaleceram e mesmo no caso do nazismo veio se estabeleceu mas depois caiu após a segunda guerra né porque o protestantismo lançou sementes de democracia então ensinou a população então aonde o cristianismo protestante chegou não vingaram nenhuma ditadura a longo prazo porque não se permite isso o ideário social é um ideário de democracia porque o cristianismo promove debate o cristianismo agrupamento reunião análise proposta nada que um ditador quer tudo que um ditador quer é uma massa né que lhe obedeça sem questionamento e o protestantismo lhe permite ler lhe dá acesso às letras você passa a pensar você argumenta numa assembleia por exemplo um jovem levanta o pastor que é a autoridade na igreja ele fala mas um jovem pode apresentar uma ideia melhor daquilo do pastor e a membresia pode concluir que a ideia daquele jovem é melhor e vai pastor que tal aceitar a proposta do rapaz ou seja onde o protestantismo chegou ditaduras não conseguiram se estabelecer mas interessante que até mesmo nas denominações nós não temos essa democracia na sua totalidade há grupos que não são porque a gente foi olhar por exemplo o congregacionalismo nós temos aí a igreja os membros é que tomam as suas decisões a gente já vai para outras igrejas tem até o líder que toma a sua decisão tem os oficiais então ainda assim ainda há essa dificuldade de acertar completamente a democracia como se todos pudessem mandar nas igrejas por exemplo neopentecostais não tem ali o pastor é absoluto mas aí aceitam aquele modelo de governo é até a igreja que o pastor chega para o outro pastor vai embora que aquilo é bom você ficar por aqui não quer pegar meu lugar com certeza já vi essa situação sim então finalizando a minha palavra somente o cristianismo consegue ser vitorioso sim e trazer essa democracia que esses outros países onde predomina outras religiões e até dificultam o ingresso o ingresso do servo de Deus do cristão do missionário que pode fazer essa mudança se esperar pela política se esperar pelo homem não vai conseguir fazer essa mudança não e a reforma conseguiu fazer principalmente nos países da Europa se não me fala a memória apenas um país da Europa que não tem a democracia não lembro o nome mas quase todos e aqui na América é Cuba Nicarágua e Venezuela ainda resistem à democracia e o cristianismo não é tão o protestantismo não é tão influente nesses países e detalhe tem uma diferença também entre o próprio cristianismo católico e protestante porque o católico ele é hierarquizado na figura do papa muito favorece a ideia de submissão o ditador consegue espaço no ideário popular em países católicos num país protestante dificilmente porque a democracia é o que vinga nesse país ok mais alguém alguma pergunta alguma colocação contribuição elso o senhor acredita depois de toda a sua narrativa histórica que hoje a igreja católica tem a percepção da atuação e do desenvolvimento que a reforma protestante trouxe para os dias atuais ou não sim hoje você tem durante muito tempo houve uma até uma aversão né éramos chamados de hereges éramos convidados a voltar para a verdadeira igreja hoje já não hoje depois de 500 anos muita literatura já teve teólogos convidados para fazer parte do concílio por exemplo você tem dois grandes teólogos do século XX Calbarte e Oscar Kuma foram convidados para participar de um famoso concílio que foi o Vaticano II eles participaram leram seus relatórios então pelo menos na grande igreja católica na liderança você tem hoje uma tolerância maior nós somos chamados hoje de irmãos separados éramos hereges melhoramos o degrau somos irmãos separados ainda nos convidam a voltar ainda nos convidam mas pelo menos somos irmãos na teologia deles então houve essa compreensão da contribuição da reforma por parte das lideranças e dos teólogos católicos ok Ademilde vai chegar aí o microfone Ademilde vai chegar o microfone aí para todo mundo poder ouvir eu tenho acompanhado a igreja católica sofreu uma grande revolução sim grande atualização enfim esse papa atual ele fez uma reforma enorme dentro da igreja católica até situações que não se tinha nem ideia do que acontecia e a parte política também dele é bem diferente das anteriores isso aí tem mudado muito a ideia de como se prega o catolicismo sim eu achei eu acho muito interessante ele não é muito bem visto não pelos próprios papas pelos próprios ele é chamado de papa comunista isso ele é chamado de papa comunista papa comunista é isso fala muito em igualdade né isso inclusão etc e tal é o papa positivo papa francisco irmã alda bom dia bom dia a gente fica um pouco desanimado mas o que eu quero trazer esperança aos irmãos é que todos os nichos de uma sociedade ela é transformada através da educação sim como foi falado que o protestanismo ele trouxe educação para o povo a fim de que a partir dali tudo fosse conquistado seja na questão do trabalho dos direitos humanos da dignidade e a gente as vezes fica assim nós estamos tão longe mas a gente também tem que pensar que Harvard foi criado 220 anos antes de chegar qualquer escola ou universidade aqui no Brasil exato então a gente está quem sim porque a educação ela tem que ser enfatizada sempre e a igreja tem que cooperar nesse sentido na questão de estímulo com os nossos jovens com aquilo que a gente prega com aquilo que a gente preza importante e como o pastor encerrou de maneira muito sábia isso tudo foi a reforma protestante foi um avivamento e esse avivamento só ocorreu por ação do senhor através da instrução do espírito santo sobre esses homens então o César coloca sobre aquelas nações que ainda vivem debaixo de uma opressão nesse momento a igreja entra custeando missionários porque a igreja que vai fazer a diferença no mundo não tem outra saída que não seja através da igreja com orientação do espírito santo então que a gente não desanime porque já chegamos ainda existe no país quando a gente se situa na nossa nacionalidade hoje graças a Deus o número de irmãos cristãos evangélicos estão crescendo a gente tem que orar que o evangelho seja pregado de forma genuína e limpa porque o pastor também falou que hoje ainda existe deturpações não se respeita muitas coisas mas a gente tem que crer como servos do senhor que tem seriedade com aquilo que foi até um dos pontos que a gente tem um chamado aqui a gente tem um chamado nós qual é qual foi o item que é qual é o termo não sei o que lá cultural teologia do mandato cultural mandato cultural existe o mandato cultural sobre cada um de nós qual é o mandato cultural que tem sobre a minha vida como eu vou cooperar com a sociedade qual é o mandato cultural que a minha atuação vai fazer diferença como serva do senhor então assim as vezes a gente desanima porque a gente vê que o evangelho anda dez passos pra frente três pra trás não por causa do senhor porque não é sobre ele é sobre homem exato mas assim eu só queria cooperar que a igreja ela é que faz a diferença não por si só mas através do espírito que habita nela que existe em nós esse empenho de homens lá atrás como Calvino Lutero hoje que seja falado lá na frente o quanto homens da congregacional que lá atrás fizeram reformas os puritanos tantas coisas maravilhosas que sejamos citados lá na frente por nossas gerações na insistência de que de joelhos dobrados e tomando e fazendo tomando posse do nosso mandato cultural esse protestantismo venha reverberar na sociedade e nas gerações futuras amém é isso mesmo é assim mesmo falando de educação por exemplo o menor índice de analfabetos em qualquer lugar é sempre entre evangélicos porque os evangélicos são estimulados a leitura da bíblia então é muito menor o índice de não letrados quando se tem a presença da igreja em determinada região isso é muito interessante bem queridos onze e cinquenta e seis vamos encerrar aqui a nossa aula agradecendo a Deus o período que nós tivemos Lucas me faz um favor devolve o microfone para a irmã Alda a gente vai orar com ela irmã Alda ora para a gente por favor vamos ficar de pé logo mais à noite queridos dezoito horas culto e celebração da ceia do Senhor oremos Senhor nós te louvamos porque o Senhor sempre traz para nós a revelação do teu agir que traz transformação reconhecemos que toda mudança toda transformação é através da graça através daquilo que o Senhor tem como projeto para a tua igreja amém Senhor obrigado por tudo que aprendemos a respeito do que a reforma protestante cooperou para a sociedade isso veio do teu coração amém Espírito Santo nos ajuda a cooperar a continuar com o projeto que vem do teu coração a cumprir o mandato cultural de forma digna e de forma que te agrade Senhor a tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer e nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda do teu auxílio e muito obrigada por esclarecimento porque toda verdade o Senhor traz à tona para que a gente possa avançar para o propósito da qual fomos chamados amém Senhor nos ajude a avançar nos ajude a cumprir aquilo que o Senhor conta conosco para cumprir nos perdoa quando nós somos assim agimos como nécios e não valorizamos aquilo que está no teu coração como prioridade queremos fazer aquilo que o Senhor espera de nós e nós te louvamos porque o Senhor conta conosco e isso é muito honroso amém louvado seja o teu nome por essa manhã por essa palavra por essa aula pelo culto pela igreja pelos irmãos nos guarde de volta agora Senhor cada um para as suas casas amém e que o Senhor seja sempre o centro de todas as coisas da vida de cada um de nós amém 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 amém